Reagindo, começando mais um dia aqui para vocês, meus queridos. Vocês mandaram para mim, beleza? Se você saiu esse vídeo aqui em Iger, no Idos, lá no canal Felca. Vou conferir aqui, Iger no Idos. Será que voltou o Idos? Eu não sei. Ou existia Iger já faz anos e eu não sabia. Confira aqui, mas antes quero ver que a gente está aqui todos os dias às 7 horas, 9 horas da noite. Canal 2 também, todos os dias às 6 horas da tarde. E canal Marys de Gameplay, todos os dias a gente traz lá agora for a Ragnarok. Se você quiser ver ao vivo, na Twitch, todo dia, toda noite lá. A gente está jogando God of War, na hora que até será, beleza? Então escreve tudo aí e bora ver se isso aqui tem o Idos em Play. Vamos para o vídeo. Pô, de tantos, né? Pensa no candidato de Ídolos aí que hoje faz sucesso nacional. Pensou? Pois é, não tem. Agora, mongolões que passaram na vida eterna e saem até a pena. Que a gente vai ver aqui, ó, só nesse vídeo, 5 dúzias. Você sempre usou o cabelo assim, tipo multicolor? Há 4 anos. Multicolor. Puxa vida e quero no Ídolo. O que você vai fazer para a gente, Giovanna? Eu queria pedir licença para fazer uma brincadeirinha com o que eu escolhi para cantar. Iger vai fazer uma brincadeira. Brincadeira no Ídolo. Ixi. Iger cantando. A cara da mulher. Iger trolando, cantando uma música esquisita no Ídolo. Obrigado, Giovanna. Isso tudo ainda é brincadeira? É. Iger. Agora canta sério aí. Eu sou do próprio grito. Iger emocionando no Ídolo. Tão aflito. Obrigado, Giovanna. A gente realmente está buscando uma pessoa que chega aqui com identidade 100% própria. Um pouquinho complicado. Iger sendo estourada no Ídolo. Iger sendo estourada no Ídolo. Uma das melhores que eu vi aqui até agora. Você é boa pra caramba. Vai pra São Paulo. Obrigado. Iger sendo elogiada no Ídolo. Que apesar da mixagem, etc. Independente disso que o Marco falou. Tenta encontrar o teu caminho. Eu discordo 100% do Marco. A gente sempre discordo, amor. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Então, deixa eu falar, Marco. Tá muito apacado, irmão. Tchau, eu tô falando que a gente sempre discorda. Fica cego. Caralho, Iger se estourar uma briga por cá no Ídolo. Iger se entristecendo com a briga no Ídolos. Puxa. Tô sossegado. Marco, você falou. Sossegado não. Você tá me atropelando. Você não me deixa falar. Tá atacado? Vixe. Caralho, ficando um climão bad com a Iger no Ídolos. Peraí, peraí. Eu quero falar. Marco, vamos aqui que eu quero falar contigo. Vamos? Caralho, os caras e não se bater no Ídolos com a Iger no Ídolos. No final do dia que a gente tá buscando... Jurado desistindo do programa com a Iger no Ídolos. O que aconteceu aqui, bicho? Era só a Iger no Ídolos. Bem, ela cantou bem, né? Aham. Caralho, Iger no Ídolos. E aí, velho? Tá triste, cara? Hã? Tá triste. Nossa, esse bagulho tá em 140p. Né, mano? Isso que eu ia falar, velho. Tô vendo só um borrão na tela. Trabalhava no quê? Hã? Mecânico. Mecânico. Isso, de automóveis. Já canta há um tempo. Hã? Já canta há um tempo? Tem. Tem uns dois anos, amigo. O que que tu vai cantar? Hã? Ah, isso aqui vai pra merda, vai. Patrick? Tudo bom? Tudo bem, Patrick? Agora, esse daqui emociona. Esse garoto, ele chega com tanta humildade, com tanta simplicidade. E pela aparência dele, pelo jeitinho de falar, você não dá nada. Tu pensa, pô, é só mais um perdedor. Isso que é o mais bizarro. Você acha que vai ser uma porcaria. Daí, ele começa a falar tudo o que ele fez. O que aconteceu nessa vida, na sua vida, nesses tempos todos aí? Comecei a fazer oficina de atores da Monique La Fama. Me formei, fiz, abri a faculdade. Fiz 10. Tá dançando melhor do que nunca. Ele fez 10. Você se formou? Quanto tempo de curso? Foi 4 anos. 4 anos? Caramba, olha o calibre desse cara. Ó, vamos lá. Ele se formou na academia Monique La Fama. Aí ele vai cantar, você vai ver. Fez 4 anos de curso de jazz. Gente, os jurados sentem o frio na espinha, por não saber o que esperar. É a dúvida, a ansiedade, como a mistura de empolgação. É... A decepção. É um fenômeno. O currículo dele vai totalmente de encontro com o que aparenta ser. As aparências enganam. Expectativa. Essa é a palavra. Tudo indica que é ele, que vai mudar tudo. O que você preparou hoje pra gente? Bota a mão na cabeça que vai começar. O Reboleixo, o Reboleixo. Ele canta o Reboleixo. O Reboleixo, o Reboleixo. Oxi. O Reboleixo, o Reboleixo. O cara só vai pra zoar, mano. Oxi. O Reboleixo, o Reboleixo. O Reboleixo, o Reboleixo. Ele levanta, dá uma olhadinha e pensa... Mano. Eles não estão incomodados o suficiente. E tira a camisa. Que estilo da... Que boleixo. Ou são contratados, né, pra... Pra dar audiência, né? Esse cara é foda. Esse bagulho que dá audiência. Como que eu posso trollar aqueles otários lá, perdedores? Ainda chega com essa carinha manhosa. Falando assim, não, que eu fiz quatro anos de curso pra ser foda igual vocês vão ver. O jurado pensa no puto, moleque. Nossa, venenoso. Diferenciado. O bichão é abusivo. Eu tô com medo de emocionar. Pensa assim, pô, com certeza. Aí o cara chega... Nossa, que cara. O que que te incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade. Ele mete um que me move é a felicidade. Não, que cara diferente. Trola e trola bem. É, ele tá cagando pra esse programa aí. Ele não dá a foda. Os caras se achando bonzão de falar N-A-O-T-I-U. Se achando bonzão, o cara só veio pra trollar, pô. Tá foda-se, tá muito acima dessas pessoas aí. Ele pensou assim, poxa, eu fui convidado que oportunidade única na minha vida. Tanta gente queria estar no meu lugar, isso só deixa tudo mais engraçado. Ah, é mais gostoso saber que eu tô tinha no lugar do Zum. É o Coringa, ele só quer ver o circo pegar fogo. Moleque desgraçado, bicho. Moleque desgraçado. Moleque ficou por cima de todo mundo, cara. Como que pode ser tão imundo de alma, assim? Como que pode ser tão... Nossa, cara, que filho da... E ainda sai dançando ainda, velho. Não fala com ninguém. Ele só faz a mesma porcaria. Ele treinou pra uma coisa só, que é isso daí. Que raiva que tá me dando, bicho. E ficou na história do ídolo. Espera, isso é uma crítica. É óbvio. É uma crítica à indústria. É a indústria da música que manipula o popular, sublimando artistas salientosos. Tirando seus espaços na mídia e reservando pra músicas sem profundidade. Porém hipnóticas. Tudo em prol do capitalizável empobrecimento cultural. Ele foi além agora. Ele viu além. Becoz é bater palma. Eu acho que é só um troll do caralho, meu. Poxa. Vem cá, você tem quantos anos? Vinte e oito anos. E a sua mãe? Cinquenta e seis. Você só vive de um da música? Atualmente, sim. A paz reza pra ela ter uma vida longa, hein? Pô, esse é o bagulho mais pesado que eu já ouvi na minha vida. Que que é isso? Pô, nem inspirado. Eu não sei ser tão ofensivo assim. Agora, esse programa todo aí era o maior bait do cego, para falar a verdade. O que você pensa? Você bota uns coitados lá que tem sonho de cantar. Já começa mal porque brinca com o sonho das pessoas. Você não pode brincar com o sonho das pessoas. É muito sério isso. Você bota uns jurados que ninguém conhece. Prometendo que você vai ser ídolo. Poxa, é ídolo da onde? De Paraná, me acabe? Aqui do Brasil não vai ser não, tá bom? Quer fazer sucesso? Não é um programa com jurado que você tem que ir, não. É pro TikTok. Pra quem não me conhece, com muito prazer, sou o Rap Jutson. TikTok é... Esse aí é clássico. E a Perilton, segurando seu CD? É, esse daí já é montagem, né? Pô, mas daí o cara monta o banner de carreira dele com montagem. Pô, mas daí até eu. Acabou o vídeo aqui, eu já abro o Photoshop e monta o meu agora mesmo. Não é, mano? O que que deu na sua cabeça que você falou assim? Eu vou ser músico. Ah, o talento, né? O talento é quem me conduz. Pô, meio... Né? Eu não escolhi a música. Quem me escolheu foi a música. Eu sou o fruto da vontade divina. Pô, meio... Assim, quem sou eu pra julgar. As minhas habilidades são tão... Se eu deixasse de dar ao mundo o que eu vim dar, eu talvez estaria desonrando a vontade das musas. Pô, eu tô aqui... O refrão da minha música fácil, sabe? O refrão da minha música fácil, sabe? Foi um sucesso, tipo... De um artista estourado. Lançando o meu primeiro ovo com o rap do... MC Judson, mano. Que miséria. Nossa, quanto mais eu... Ah, não, é DVD. Obrigada por ter vindo no ídolos. Canta aí o refrão desse sucesso. Desse... Desse bagulho aí. No Brasil está chovendo mulher, mano. Então tá bom. Vai pra cá. Eu tinha esquecido essa música. Vai por emoção. Explosão. Então levante as mãos e cante comigo no refrão. Olha, cara, de quem tá odioso. Falando, puxa, vida, como meu trabalho é miserável. E te devo, mano. Rapaz. Você tirou a cabeça de força ali pertinho pra entrar aqui, meu? Calma, onde como que você mora? Que isso? Não, mas daí... Ele pega apesar desse cara aí, mano. Vou ter que defender, pô. Hoje em dia seria cancelado. Não, sim. Por isso que não volta, eu acho, né? De qual manicômio você veio? Você é doente da cabeça? Tem problema? Você é louco da cabeça? Defeituoso? Não bate bem? Tem água no cérebro? No cérebro. Ou coisa parecida? É o seguinte. Você é um cara muito louco. Você é um cara muito louco. Você é doente? Muito louco. Nossa, nunca vi gente tão doente. Tão esquisita, assim, igual você. Isso não existe. Fala não. Não foi aprovado, tá bom? Não é, mano. É xarope de primeira, mas assim, largado, cara. Forte mesmo. É. E aí? E aí, seu merda? Agita? Pô, que isso? Os caras ficou com o ódio mortal do cara ter tentado. Pô, também não precisava. O bichinho tava tentando. O seu melhor, tadinho. Tava se esforçando. Pô, nossa, deu até vontade de chorar. Agora o bichinho vai roer esse trauma aí a vida toda. Isso se ele não levar pro pós-vida. Que já vi muita gente levando pro pós-vida. A pessoa morre, fica digerindo o trauma. Ele vai acordar na reencarnação da criança. O bebêzinho vai botar... Ele já morreu. Ele vai escutar e vai falar assim... Ai, gente, tira. Tira. Eu não sei o que é. Tá me fazendo mal. Tremendo assim, suando frio. Ai, então eu tô passando mal, gente. Não sei o que é. Mas 10 reencarnação pra passar. Não precisava disso. Tá, pô. Tadinho, bichinho, olha. Olhando com uma carinha, ouvindo cena explorada. Ah, mano, o que ele esperava também, né? Calma ali como que você mora. Eu moro em... No Brasil. Nossa, eu jurava que ele morava em Hong Kong. Eu moro no Brasil. Ai, gente, dá vontade. Essa carinha de chupingo dele dá vontade de a gente brincar com a cara dele. No Brasil. Puxa, tanta gente... Os caras provam o cara deles pra passar na TV só pra... Nossa, pessoas com sonhos esmagados. Pessoas perdidas. Se elas encontrassem aceita, isso não estaria acontecendo. Puxa, eles teriam encontrado suas propostas e um acalento em seus corações. Vai fazer o que, né? Acontece. Mas também todo mundo vai morrer, não tem importância. Até a próxima. É, no final de tudo, né? Eu acho que nada não importa, sei lá. Tá aí, galera. Sempre foi Igor no Idols, lá no canal. Eu ainda acredito que esses caras são contratados, mano. Por que, né? O Papai do Idols tem uma fila gigantesca lá, né? E tal. E tem que passar por um... Uma outra pessoa pra ir ao vivo, né? Tá ligado? Pra depois ir pros jurados, tá ligado? Imagina os caras que não foi aprovado. O bagulho é um esquema... Isso é louco. Um esquema isso daí, mano. Os caras... O cara é esperto. E hoje em dia os caras iam ser cancelados, mano. Se falasse umas coisas dessas aí. Acho que é por isso que o programa não volta, velho. Tá aí, galera. Começam a deixar esse vídeo aí, ó. O canal foi aqui no meio do link aqui na descrição. Vou deixar um outro vídeo aqui. Continuem assistindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto. Até mais. Falou. E tchau.